Não há, não há, no mundo não há Momento mais feliz, ver o dia clarear Quando contempla a luz do céu no horizonte Por trás dos montes vejo o dia amanhecer A passarada a cantar na alvorada Anunciando um novo dia em seu viver Neste momento, Deus, através desta emissora Leva até você mais um programa de fé Com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor Fé para vencer o mundo Somente creio Somente creio Tudo é paz e fé Somente creio Somente creio Somente creio Tudo é paz e fé Somente creio Portanto, convém-nos atentar com mais diligência Para as coisas que já temos ouvido Para que em tempo algum nos desviemos delas Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme E toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição Como escaparemos nós Se não atentarmos para uma tão grande salvação A qual começando a ser anunciada pelo Senhor Foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram Testificando também Deus com eles por sinais E milagres E várias maravilhas E dons do Espírito Santo Distribuídos por sua vontade Ouvintes É bom É edificante É alimento espiritual Anima nossa vida Terrenas também Conhecermos As promessas de Deus Para os seus filhos E uma vez Conscientes de que somos filhos Também Então Nos encontramos assim Beneficiados pelas promessas E É certo que Deus Fez pacto com o homem Pacto condicional Mas por último Ele fez o pacto com Abraão Incondicional A única condição É crer Somente crer Mais nada Deus não quer Ele Não exige Da igreja aqui na terra Que ela seja Um ser sobrenatural Extra-humano Ele compreende Ele compreende Melhor do que nós Ele sabe o que é ser humano Ele conhece a estrutura do homem Mas por outro lado Esse homem Só pode Aproximar dele Crendo Em primeiro lugar Que ele é espírito E se aproximando dele Adorando Em espírito E em verdade Deus Deus mesmo Não é pessoa Ele é espírito Que enche os céus e a terra A pessoa De Deus É claro É Jesus Cristo Ele é o filho Que estava no seio do pai E o fez conhecer Por isso que Jesus disse a Filipe Quem conhece a mim Conhece o pai Mas Quem vê a mim Vê o pai Porque eu Pai somos um E São Paulo disse Porque habita Em Jesus Cristo Toda a plenitude Da divindade E ele Jesus Cristo Foi totalmente Homem E ele foi Totalmente Deus Billy Graham Explicou isso Com muita Simplicidade Com muita Clareza É muito Fácil de entender Billy Graham O grande evangelista Billy Graham Ele disse assim Que isso é como Um homem Que foi caminhando Por ali Pisou numa formiga Então aquela formiguinha Quebrou todas Suas pernas É claro Se machucou Toda E o homem Se compadeceu Tanto dela Que foi diminuindo Se diminuindo Diminuindo Até ficou Do tamanho Da formiga Para então Poder tratar dela Recuperá-la E por fim A recuperou Ele disse Assim também Aconteceu Com Deus E nós Deus criou O homem Permitiu a queda Isso quer dizer Machucou Ele tem Atributos A ser manifestados Essa passagem Do homem Que não significa Nada Para Deus Porque Mil anos É como um dia Para Deus Se o homem Dura Oitenta Noventa Cem anos Isso não significa Nada E nesse período Então Deus Manifesta Os seus atributos De salvador De curador De animador De parácrito De advogado Deus gosta De se manifestar Ele amou A ser pai Então Ele se diminuiu E tomou A forma De homem Sendo igual A Deus Não teve Usurpação Ser igual A Deus E sendo Deus Não teve Usurpação Ser igual A Deus E se humilhou Até a morte Morte de cruz Se tornou Filho Se sujeitou A escuridão Do ventre Por nove meses Numa gestação Normal Não vinda É claro Através do sexo Mas Ele se sujeitou A tudo Foi tentou Foi tentado Foi tentado Em tudo Chorou No túmulo De Lázaro Como homem Falou No túmulo De Lázaro Como Deus Enquanto ele chorava Lázaro estava Podre No túmulo Mas quando ele falou Lázaro se pôs de pé Foi Deus se fazendo Homem Sofrendo como homem Nascendo Como homem Agora Tudo isso Estava dentro Das promessas De Deus Para com seus filhos Tanto creram Nessa promessa Aqueles Que vieram Depois de Jesus Cristo Quanto aqueles Também Que vieram Antes Com Abraão Eles também Creram Nesta promessa Abraão Peregrinou Pela Jerusalém Enquanto Ló Escolheu Sodoma E Gomorra Abraão Escolheu Jerusalém Não resta Nada de Sodoma Senão Um mar morto Senão Crateras Serpentes Morcegos Mas de Jerusalém Essa que é o tipo O símbolo Da Jerusalém Celestial Não Ela não está Debaixo De uma coisa Morta Ela não expressa Uma morte Apesar Dela ter matado Crucificado O filho De Deus Mas nela Tem uma sepultura Aberta Um túmulo Aberto Testificando Que também Aqueles que Creram nela Na promessa De Deus Naquilo que Ela tipifica Não ficarão Nos túmulos Serão Ressuscitados Tudo isso É promessa Mas Existe Uma promessa Que vem lá Do princípio Da igreja Apostólica Vem lá De Jerusalém Ela não Parte de Sodoma Sodoma Não tinha um cenáculo Para Que os fiéis Pudessem orar E receber o Espírito Santo Sodoma Tinha era palcos Para rock and roll Essa música Esse ritmo Que irrita A criança No ventre da mãe No ventre ainda Que irrita A vaca Os animais Faz com que a vaca Diminua Isso é prova científica Diminua o leite Toda fêmea Que amamenta Ouvindo o ritmo Rock Diminui o leite Isso não importa Se a letra é evangélica Não importa Porque rock and roll Essa pedra rolando Para o inferno Não quer dizer Letra O que é rock É ritmo Não é letra Pode botar Letra dos anjos Naquilo Continua sendo Do inferno Eu vi Uma exposição Científica Mostrando isso Que até o chuchu Chuchuzeiro Que é de natureza Calmante Se irrita Com o ritmo Do rock E seus similares Suas músicas Quentes As árvores Rejeitam Esse ritmo Se a natureza Rejeita E o próprio Homem Rejeita O próprio Homem Que toca É como Esse rapaz Que abre O escapamento Da moto E sai por aí Poluindo o som Ele pensa Que aquilo Não está Prejudicando A ele Mas está Mais tarde Ele vai descobrir Se houver tempo Que aquilo O prejudicou Terrivelmente A mesma coisa É a música A música É maligna Quando usada Dessa forma Ela é benigna Ela é saudável Quando usada Pelo Espírito Santo E não existe Ritmo quente Do Espírito Santo Deus está na brisa Ele não está Nesse vento Impetuoso No tempo De Elias Essa é a grande Verdade Em Sodoma Tinha Sodomismo Mas em Jerusalém Tinha um cenáculo Tem uma sepultura Aberta E tem um cenáculo Um templo Para que Se cumprisse Ali o que A promessa Que Deus fez Aos profetas Aos seus filhos Que fez Ao próprio Abraão Ló Não carregou Promessa Mas Abraão Sim Agora Pense você Nisto Uma pessoa Me disse Oh não Esse rock Que nós Tocamos Que nós Cantamos É para Jesus Que manda É a letra Não 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 É a letra É o ritmo Agora a coragem Para mostrar isso Não é a coragem De super homem Que nós não somos ninguém A coragem espiritual De mostrar De mostrar Estas coisas Vem através Do profeta Deus mostrou Para ele Que Esses ritmos Vieram Do inferno Ele chegou a dizer Nos Estados Unidos Se você tem um filho Com o nome Desse rapaz Aí Pai do rock Troque esse nome Porque esse nome Também veio de lá Essa é a grande verdade Que nós precisamos concluir Sodoma tinha isto Mas Jerusalém Não Em Jerusalém Havia a lei do senhor A palavra do testemunho Em Sodoma Havia O homossexualismo O crime A indiferença O coração frio Terreno Político Religioso A diferença é muito grande Agora veja onde você está Porque tudo aquilo é tipo Onde você está Você estará Isso é importante Onde você está Você estará Agora a promessa Do poder Com o qual os apóstolos Foram dotados Lá no dia de Pentecostes Olha o que diz a Bíblia O que diz São Pedro É para você Judeus Samaritanos Para todos que estão Longe Gentios Os que estão lá Nos confins da terra Lá no Brasil Em toda a América Latina América do Sul América do Norte Europa A promessa é para Todos que estão longe E para tantos E para tantos quantos Deus nosso Senhor Chamar Judeu e gentil Até que ele deixe de chamar A mensagem E o poder de Pentecostes Não cessarão Até que ele deixe de chamar Tantos quantos Deus nosso Senhor Chamar Então Até que ele deixe de chamar A mensagem E o poder de Pentecostes Não cessarão Há muita gente enganada com Pentecostes Pensa que Pentecostes é gritar É falar línguas estranhas É cantar Hino espirituais É badalar como sino E não ter amor 1 Coríntios 13 Quando vem o que é perfeito Tudo isso é aniquilado O que a igreja teve no dia de Pentecostes É seu direito Inalienável Ninguém tem direito De passar para outro A igreja Recebeu Uma promessa No dia de Pentecostes Que é um direito Inalienável E originalmente Ela teve a pura palavra De Deus Ela não tinha Por que sair do batismo apostólico Mas A falsa igreja tinha Tinha sim Ela tinha que escolher Como Ló escolheu Ela tinha que estar na Sodoma Na Gomorra Desse século Ela tinha que Falsificar o vinho O estímulo Da vida cristã Ela tinha que trazer Esse estímulo Que está havendo agora Para se converterem Para com os dons carismáticos Ela tinha que fazer isso A falsa vinha Enquanto A vinha original Volta para o original Porque ela Reconhece os seus direitos Inalienáveis É um direito seu Minha irmã É um direito seu Minha irmã Estar na Santa Jerusalém Porque afinal Você não mora Em Sodoma E Gomorra Espiritualmente falando Você está no mundo Mas você não é do mundo Leia agora Ore com Jesus A oração sacerdotal Assim chamada São João capítulo 17 Você está no mundo Mas não é do mundo Você não é daqui Você não é desta cidade Você é da cidade Que tem o grande Templo Não é o templo De Salomão Que hoje tem No seu lugar A mesquita Mostrando A assolação E abominação No lugar Em que não deve estar E a mesquita É um termo Feminino Mostrando A mulher No lugar Em que não deve estar Mas o templo Traz um termo Um sentido masculino Que deve estar Naquele lugar Isso é mostrado A luz da palavra Portanto os judeus Estão no monte Da lamentação Até hoje Orando incessantemente Para que Deus Mova aquilo Retire aquilo E seja levantado O templo Novamente Mas você De Jerusalém Da cidade Para a qual A Jerusalém Terrena Aponta E o grande Templo É onde você Adora Esse grande Templo É aquele Que ele próprio Disse na primeira Pessoa Em São João Capítulo 2 Derribar Esse templo E em 3 dias O levantarei Na primeira pessoa Quem levantou A Jesus Cristo Foi Deus Foi o Espírito Santo Então derribar Esse templo E em 3 dias O levantarei Falando Na primeira pessoa Em 3 dias Eu vou levantá-lo Novamente Não Em 3 dias O levantarei Ou ele levantará Não foi isso Que Jesus disse Ele disse O levantarei Você é de Jerusalém E Paulo Adverte Na Carta aos Hebreus Capítulo 2 Versículo 1 a 4 Que convém Nos atentar Com mais diligência Para as coisas Que temos Crido Que temos ouvido Para que em tempo Algum Nos desviemos Delas Porque se a palavra Falada pelos anjos Permaneceu firme E toda transgressão E desobediência Recebeu A justa retribuição Como escaparemos Nós Se não atentarmos Para uma tão grande Salvação A qual começando A ser Anunciada Pelo Senhor Foi-nos depois Confirmada Pelos que a ouviram Pelos apóstolos Testificando também Deus com eles Por sinais Milagres E várias maravilhas E dons do Espírito Santo Distribuídos Por sua vontade Deus te abençoe Sabe o que é que abençoa O homem nesta hora? É a palavra Nem uma oração tremida Nem uma oração tremida Chorada Gritada Emocionada Toma Então Deus te abençoe Com esta mensagem Vai Abraão Você é Abraão Você é filho de Abraão Você é filho de Abraão Segue na fé apostólica Segue na fé de Abraão Vai Vai para aquela cidade Onde não há dor Em nome de Jesus Cristo Deus te abençoe Amém Agradecemos a Deus Por esta mensagem Pregada pelo nosso pastor Joaquim Gonçalves Hoje é quarta-feira Temos culto no tabernáculo da fé Em Goiânia Culto de cura divina E libertação Começando Às 18 horas Com a apresentação Do programa Fé para vencer o mundo Na rádio daqui O tabernáculo da fé Está na avenida Castelo Branco Número 6.650 A 100 metros Do terminal de ônibus Padre Pelágio O programa Fé para vencer o mundo É apresentado diariamente Na rádio Bandeirantes 820 AM À tarde Às 18 horas Fé para vencer o mundo Na rádio daqui 1230 AM Todos os nossos cultos Programas de rádio São transmitidos Através da nossa página Na internet Tabernáculo Da fé .org .br Que transmite Por 24 horas A web rádio Fé para vencer o mundo Ouça-nos novamente Amanhã Nesta emissora E neste mesmo horário Se o Senhor nos permitir Com fé no Filho de Deus A fé que vence o mundo Bom dia Com Jesus Eu tenho a pátria Na luz celestial Formada por meu Salvador E quando ele me chama Isso eu vencei Estranho ali Não serei Oh sim Eu conheço também Meu Senhor Jesus já é meu Eu vencei E pelo seu sangue Eu vou para o céu Estranho ali Não serei Seus homens aqui Não me podem entender Amigos me deixarem só Quando eu encontrar Quando eu encontrar O meu filho E o rei Estranho ali Não serei Oh sim Eu conheço também Meu Senhor Jesus já é meu Eu vencei E pelo seu sangue Eu vou para o céu Estranho ali Não serei Amigo em Jesus Poderás descansar É reino É reino de purificar Vem hoje E canta Também eu vencei Estranho ali Não serei Oh sim Oh sim Eu conheço também Meu Senhor Jesus já é meu Eu vencei E pelo seu sangue Eu vou para o céu Estranho ali Não serei Eu tenho a pátria Na luz celestial Formada por meu Salvador E quando ele me chama Isso eu vencei Estranho ali Não serei Oh sim Eu conheço também Meu Senhor Jesus já é meu Eu vencei E pelo seu sangue Eu vou para o céu Estranho ali Não serei Seus homens aqui Não me podem entender Amigos me deixarem Amigos me deixarem só Quando eu encontrar O meu Eu vencei Estranho ali Estranho ali Não serei Estranho ali Oh sim Eu conheço também Meu Senhor Jesus já é meu Eu vencei E pelo seu sangue Eu vou para o céu Estranho ali Não serei Amigo Amigo em Jesus Poderás descansar É reino É reino de purificar Amigo em Jesus Vem Vem hoje E canta Também eu vencei Estranho ali Não serei Não serei Oh sim Eu conheço também Meu Senhor Jesus já é meu Eu vencei E pelo seu sangue Eu vou para o céu Estranho ali Não serei Eu vou para o céu Eu vou para o céu Eu vou para o céu Obrigado.